Confiram as principais ações do Sesc Rio Grande do Norte em março e abril. O Sesc RN trabalha intensamente para estar ao lado dos que mais precisam. E neste momento de pandemia, não poderia ser diferente. Mesmo com nossas unidades fechadas, temos sido incansáveis em cuidar das pessoas, com ações variadas de suporte nas áreas de saúde, alimentação e assistência. No Sesc Rio Branco, adaptamos o formato de atendimento para garantir a alimentação do trabalhador, do comércio e da população em geral. É comida de qualidade a preços fortemente subsidiados. O comerciário não deixa de usufruir do sistema, do sistema S. E também está sempre, quando pode, vir buscar quem tinha aqui para almoçar, quem trabalha aqui perto, quem mora aqui próximo também. É um serviço muito válido. Nossa estrutura móvel Sesc Saúde Mulher tem sido um reforço importante para conter a propagação do coronavírus, intensificando os cuidados com as grávidas que procuram a urgência da maternidade em Januário 5. Então, essa carreta está sendo muito importante porque já fazemos uma triagem do que é que entra dentro da maternidade, o que vai para o hospital de referência e as que não têm necessidade que retornam para as suas casas. Outra ação do Sesc consiste em levar o alimento às pessoas mais vulneráveis socialmente. Com isso, tornamos visíveis os que muitas vezes são esquecidos. A equipe do nosso programa Mesa Brasil continua seu trabalho de entrega de doações e de distribuição de refeições aos moradores de rua. É uma ação maravilhosa e o Sesc é uma casa muito acolhedora. Estou muito feliz por receber essas ajudas. E vocês, na verdade, estão fazendo um papel especialista. E assim, vamos construindo memórias na vida dos potiguares, uma relação fundamentada no respeito e no resgate da cidadania, que torna ainda mais desafiadora a nossa missão de contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Fique em casa com o Sesc Fique em casa com o Sesc Em época de isolamento social, estamos mais perto do nosso público pelas mídias sociais. Intensificamos nosso conteúdo online e criamos o Fique em Casa com o Sesc, em formato vídeo, com ações dos cinco programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. A iniciativa teve início no final de março e segue com a programação semanal postada nas redes. Neste período, ensinamos a fazer máscara de tecido, lavar corretamente as mãos, contamos histórias, fizemos exercícios físicos, culinária, brincadeiras com as crianças, higiene bucal e muito mais. A programação também inclui lives, para estreitar ainda mais o contato com o nosso público. As ações de suporte ao trabalhador do comércio, nesse tempo de coronavírus, também foram destaque nas mídias do Sesc RM. É também pelo virtual que os alunos das escolas Sesc recebem o conteúdo pedagógico, com cliques que estreitam ainda mais a relação professor-aluno. Seja presencial ou online, não medimos esforços para continuarmos mais perto de vocês. E os números revelam que estamos linkados com o nosso público. Em um mês, precisamente de 23 de março até o dia 22 de abril, registramos 1.319 novos seguidores no Instagram e 444 no Facebook. No canal do YouTube, tivemos 1.615 visualizações nos últimos 28 dias. O Sistema Fé Comércio, por meio do Sesc, procura construir uma sociedade mais justa, sempre em busca da melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Rio Grande do Norte.